Fala, galera! Bem-vindos ao Muita é uma sorteira! A carinha do John já, tipo assim, meu Deus. A tocinha é do medo. John, PPP. Pego, penso ou passo? Luísa Sonza. Você sabe que eu sou da vida. Você sabe que eu sou... Eu sou da vida, Muita é uma sorteira. Eu sou da vida, eu pego. Eu pego. Pega. Mas, tipo... Eu pego. Vivi. Pego. Já pegou? Já peguei. Tem ou já pegou? Ah, você já falou. Cleo. A Cleo? Eu penso, porque eu não conheço muito. Ah, tá. Você estiver na boate e aí a Cleo chega pra você e fala assim, me dá um beijo. Você fala, eu vou pensar? Não, né? Já vai. Gente, eu sou da vida. Pouca ideia. Opa! Fala comigo, bebê. Como é que você tá? Bebê? Então você não pensa pra Cleo. Você pega. Eu pego, eu pego, eu pego. Marina Ferrari. Tá namorando. Eu passo. Ela tá namorando? Ela é gata, né? É linda. Mas eu passo. Cíntia Cruz. Cíntia Cruz. Eu não pego pela diversão que eu tenho do Luiz Maris, sabia? Você é amigo do Luiz? Sou, sou. É um cara que, poxa, eu respeito muito. Então, eu sou muito amigo dele, assim, tipo, não muito, mas eu sou amigo dele. Então eu conheci eles dois juntos, sabe? Então é um cara que eu, sabe, nunca, não sei, não iria. A não ser que eu conversasse com ele antes e falasse, pô, irmão, fala pra você que tá rolando um negócio aqui que eu tô querendo. Ah, e aí? Você ficaria de boa, sua mãe? Mas você sabia que eu já falei de você pra Cíntia? Agora que eu tô lembrando. E a Cíntia falou que te pegaria. E eu falei, ah, o John tem um estilo de menino que você gosta. Você é mais afeminado, John? E ela gosta de menino afeminado. Eu sou afeminado como? Tipo o Gui Araújo. Ah, não sei. Tipo o Léo Picou. Entendi, entendi. Não é, tipo, muito grotesco. É mais, tem, como é que eu posso dizer? É mais romântico. Quando eu falo afeminado, não é afeminado no pejorativo pra homens. É... Não, eu falei errado. É porque às vezes a gente tá acostumado com umas coisas tão machistas que às vezes o afeminado vem no pejorativo. Não é afeminado de gay, nada disso. É um homem com... Mais sensível. É verdade. Ai, que saudade da sua boca, John. Não é essa? Babi. Babi e... Loud. Babi da Loud? Eu penso que eu não conheço ela. Nunca vi pessoalmente também, entendeu? Francine Elk. Já pegou, né? Mas o que você faz essas coisas, amor? Já pegou. Pegaria de novo? Pegaria. Uma pessoa aqui muito querida. Flávia Gabê. Flávia Gabê? Ela fez The Voice. Flávia... Gabê. Ah! Não, essa menina aqui eu achei ela linda. Já pegou? Não, nunca. Nunca, nunca. Pegaria, né? Ah, e o John com o Explorar dele, aham. Uso, sai curtindo todo mundo. Quem que você falou que tava no Explorar mesmo? Era a Virgínia. A Virgínia. Ai! Ô, John, você é muito cara de pau. No outro vídeo eu falei, Virgínia, você que Virgínia. Agora que eu lembrei que você tava louco pra pegar a Virgínia. Que Virgínia, pô. Ô, John, você não vale nada. Eita. Eu falei que eu sou da vida. Você não vale nada. Falei pra você que eu sou da vida. O negócio é curtir, não é uma zafé, né? Você pega, então, né? Pego, pego, pego. Emily Garcia? Penso muito. Bianca Anchieta? Você é f***, mano. Parece que você vai no meu Instagram e vê que o mais culto é escuro. Ah, é óbvio que o roteirista foi, né? Porra. Você já pegou a Bianca? Não, quem dera. E aí, você pega, pensa ou passa? Eu pego, eu pego. Voltando. Não conheço. Nunca vi pessoalmente também. Quero conhecer esse pessoal da Laude, porque muita gente fala deles de ser gente boa também e tal. Então, eu não conheço. O único pessoal da Laude que eu conheço é o GS. Esses dias, eu e o Coringa, a gente jogou no RP. Porque a galera do meu chat falou que era o Coringa, a gente tava jogando junto. Mas eu não conheço o resto, não. Você acha o Coringa bonito? Oi? Você acha ele bonito? Ah, o cara pintoso, né? Você daria uns beijinhos nele? Não, não. Por um milhão de reais? Não. Um beijo por um milhão de reais, você não dava? Um selinho que nem eu dei pra você. Não, de língua. Um milhão, João. O John, um milhão de reais. Você não daria um beijo de língua? Você ganha um milhão de reais? Amigo, é um milhão de reais. Você vai dar um beijo e depois você escova o dente. Ah, não, gente. Quem tá assistindo, por favor. Eu entendo que tem hétero, gay. Não tô falando que você vai ter atração. Mas um beijo por um milhão de reais. Amigo, é um milhão de reais. É um beijo. Se tiver que ter na minha frente, o cara pensa que, assim, ó, um milhão agora e a outra pessoa também ganha esse um milhão, ia olhar um pra casa do outro e vai, aí, vai por um milhão? Você viu? Óbvio. Então tá. É coisa que nunca vai acontecer. Mas, ó, mas vai saber. Tá, Elize. Tá, Elize. Muita amiga minha, não pego. Fanbaby. Fanbaby. Fanbaby, se eu não me engano, ela mora. Não, tá solteira. Tá solteira? Acho que tá. Namorar? Se ela tiver solteira. Eu penso. Marcele Casagrande. Tô assistindo agora de várias coisas, porque eu não tinha visto. Pega, né? Eu pego, eu pego. Marcele é linda. Lara Silva. Lara Silva. Você me ligou uma vez com ela. Liguei, gata. Ah, eu quero conhecer a mais, então pego, né? Ana Mosconi. Eu passo. Por causa do Vilhena? Ah, tem um amigo que tem um... O... O... Tem o... Tem o... O amor por ela, sabe? O Vilhena. Sim. Ou, quem que tinha... Aquela vez que elas foram lá encontrar o Neymar, quem que tinha ficado com o Neymar? Era a Ana ou a Virgínia? Ixi, eu não tava lá pra saber. Não, mas quem que tava com... Quem que é a amiga do Neymar, então? Eu acho que é a Ana, por causa dos rumores lá do Ano Novo, né? Que rumor, eu não sei. No Ano Novo, ela tava com o Neymar, um negócio assim. Sai, eu não saio de fofoca, mas eu não manjo, não. Ah, então foi ela. Tem que ver quem que o Neymar segue, fio. Quem segue foi por ali que teve o contato. Mas ele deve seguir as duas, não? Ah, do jeito que ele é da vida também, né? Ele é maravilhoso. I love Neymar. Do jeito que ele é da vida. Julia B. Penso. As irmãs Drude. Muito amiga minha, a Jaque. Eu... A Jaque é a mais velha? Eu acho que é. Ixi, eu acho que é. É a Jaque, Pâmela e Driele, não é? Ou a Pâmela é a mais velha? Calma. Não, é a Pâmela mais velha. Eu acho que é a Pâmela. É Pâmela, Jaque e Driele. A Pâmela. É, eu acho elas tão lindas. Pâmela fez. E as outras irmãs eu faço. E elas são tão queridas. Eu gosto delas. Eu também. Você... Bem, do coração. Qual que você falou que pega? Eu penso na Pâmela. Na Pâmela. Anitta. Ah, Anitta é da vida também, né? Eu gosto de fechar na boca. Eu também gosto. Então, vamos embora. Vitória Belato. Eu penso... Não sei. Tipo, eu não gostei dos bagulho que ela falou. O que ela falou, meu antes? Não, que não pegou. Mas aí no seu canal falou que pegou. Eu não gosto de pessoa que pensa três vezes antes. Sabe? Fala uma coisa e depois outra. Mas posso falar? Você é advogado do diabo. A Vitória é muito querida. Às vezes, John, vou falar uma coisa a favor das meninas. E quem tá assistindo vai me entender. Às vezes, a menina não... Às vezes, a menina fica com vergonha de falar que já pegou. Vocês também ficam, meninos. Às vezes, a pessoa não sabe se a outra pessoa vai achar ruim. Então, às vezes, ela não quer expor a outra pessoa. Então, eu acho que o caso da Vitória Belato... Não é que ela quis... Ela queria negar que ficou com você de maneira alguma. Se é um cara gente boa, se é um cara bonito. Se é um cara da hora. Não é isso. Talvez ela não queria te expor. Pode ser isso. Eu não sei se é. Não, eu gosto da Vitória. Não tem nada contra ela. Nada. Mas eu pensaria. Tipo, eu pensaria mesmo. MC Rebeca. Falei pra você que eu pensaria. Porque eu vi ela super animada de Fesco Ace. E agora? Ah, eu acho que eu pego, viu? Ingrid Johara. Ingrid. Eu passo. Vou ser muito amiga da Vivi. De quem? Você que me apresentou a GK, né? Lá no Santo. Verdade. Vocês se pegaram, não? Não. Quem se conheceu nesse dia. A gente não ficou, não. E agora? A gente nunca ficou. Tá, vamos rolar o do Santo, né? Olha o Santo Cupido. Abre aí. Giovana Chaves. Já peguei. Pegaria de novo? Eu penso que hoje é muito minha amiga. Pra quem que ela fez a música Jota? Não sei. Tem que perguntar pra ela, né? Meu nome é Luan. Se sair com ela aí, pode ser eu, né? Duda Castro. Duda Castro. Ah, a gente tá por se encontrar dois anos pra conversar, né? Então eu penso. Eu penso. Maria Venturi. Olha, eu gosto muito do Gregory Cassie. Então eu não pegaria, não. Esther Matos. Esther Matos. Eu penso. Tati Zaki. Eu vi ela uma vez. Foi depois do seu aniversário. Ela tava no meu aniversário. Foi todo mundo lá pro Vila, lá no Camarolho. Eu também fui. Tava bêbado, subi no Camarolho. Nossa, nem me lembro desse dia. No palco, cantou parabéns pra eles o Vila inteiro cantar parabéns pra ele. Vamos cantar parabéns que é meu aniversário. Todo mundo parou. Pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. A Tati Zaki, você pega ou não? Eu penso, eu penso. Gente, olha o que eu fiz no dia do meu aniversário. Eu fiz uma festa fechada que eu pedi pra Tati Zaki, pra Pocahontas, pro MC Dom Juan, pro Kekéu, pro MC Kevin, pra todo mundo cantar. Aí cantou, a gente fez minha festa, foi maravilhosa tudo. Umas quatro, cinco da manhã, a gente falou, ai, vamos pro… Eu tava com o camarote lá no Vila. Pro Vila, o Joel falou assim, vou pegar um camarote no Vila. A gente foi todo mundo com o camarote do Joel. Chegou lá no Vila, o Felipe Araújo tava cantando. Aí a hora que o Felipe Araújo me chamou, pra ir no palco. Aí eu tava muito bêbado, eu falei, meu aniversário, Felipe. Vamos todo mundo cantar parabéns. Eu fiz o Vila Mix inteiro me cantar parabéns. Parou o rolê, parou o rolê pra cantar parabéns. Parou, aí cantaram parabéns. Falei, agora vamos fazer funk. Felipe, o Felipe olhando assustado. Falei, Matheus, eu fui contratado, tô fazendo show. E eu, sim, vamos cantar você, eu também. Chamei Valesca, todo mundo pro palco. Meu Deus, confusão que eu fiz. Felipe amou. O Kevin, a Valesca. Kevin, Kekéu, o Don Juan, o Pocahontas, Valesca. Foi maravilhoso, eu sou maravilhoso. Foi zica, foi zica. Tá aí na costa. Já peguei. Pegaria de novo? Pegaria, pegaria. Ela tá quase namorando. Então não. É, e eu amo o futuro namorado dela. Você conhece ele? Não. Depois eu te falo quando desligar. Fly. Fly, tá namorando. Verdade. KT Bascoy. Pensa, uma pessoa que eu gosto muito. Eu amo a KT. Fernanda Lacerda. Ah, eu pego. Último nome. Lari Botino. Conheci ela no carnaval. Pessoa muito gente boa, eu não conheço direito. Então, eu penso. Então, eu pego. Eu pego. Mas, Matheus, eu acho que, tipo, eu sou um cara muito suave com isso, sabe? Eu não tenho problema de beijar na boca, essas coisas. Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de me divertir, sabe? A gente tá aí pra quê, na vida? Maravilhoso. Amigo, a vida é uma só. Vamos curtir e ser feliz. É isso, é isso. John, eu amo você. Também te amo. Tô com saudades. Se cuida aí. Espero que a gente se veja rápido. Deixa eu voltar. Vou pro Brasil. Tô preso aqui na gringa. Beijo. Beijo, é nóis. Valeu, gente. Deixa o like no canal se você não for inscrito. Fui. Fui. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.